Meus chopino Dede favorito Acham, 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 acham Devam fugir de mim 5, 6, 8, 20 Fomos te lavar Agora você vai morrer Isso for que é muito bem Fred Agora! Agora você vai morrer Achou, 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 achou Que podia fugir de mim Coins, 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 coins Voz-se muito bem em frente Agora você vai morrer A H 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 Coins, 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 Coins Isso você muito bem, Fred